A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da da marineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do novo E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí É um sã prazer A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é fruto da da marineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da ralé A gente é a voz do povo, do velho e do novo E sabe o sofrimento como é Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Pagoda e futebol e batucada Tamo junto na quebrada Olha a gente é isso aí A gente é isso aí Isso aqui e muito mais A gente é IDI e família racionais A gente é a quebra, é a serra, a zona norte A gente é a zona sul que fecha a banca forte A gente é o DJ, o B-Boy e o MC A gente é o pandeiro e o negro que sorri A gente é o grafite, decorando a nossa city A gente é os meninos e os guerreiros de elite A gente é a luz, a espada, os kits Os malote, os mascote, os coiote, os beat A gente é o funk, é o rap, é o samba As estradas, as promadas, as bombetas e as banditas A mente é uma suíte, as roupas de boutique A gente é sonhador inteiro, dono de Miss Smith A gente é ator, o feliz, o sofredor A gente é a beleza, a tristeza, o amor A gente é dessa cor, a gente é diamante A gente é semelhante do agente, nosso criador A gente é semelhante do agente, nosso criador Ô glória! Nossa senhora, meu Deus do céu! Ô senhor, ô senhor, ô senhor, ô senhor, ô senhor Toda glória, todo louvor, ô senhor Richard, EDI, R, O, C, H Ed, Rock, Racionais, MC D, I, R, O, C, H São prazer, Racionais, MC Chegando devagar, chegando devagar Pra doido pirar, pra doido pirar Filmeza total, para o Ed, Rock, filmeza Ed, Rock, Racionais, MC, faz barulho Achei Obrigado.